Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas Ela deu brecha e eu me aproximei porque eu me fortaleço na sua falha Ela estava ali sozinha querendo atenção e alguém pra conversar Você deixou ela de lado, vai pagar pela bancada, pode acreditar Então já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Você falou pra ela que eu sou louco e canto mal, que eu não presto, que eu sou um marginal Que eu não tenho educação, que eu só falo palavrão E pra socialite eu não tenho vocação Sei que isso tudo é verdade, mas eu quero que se exploda essa dissociidade Pago minhas contas, tô limpinho, não sou como você Então já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas Ela deu brecha e eu me aproximei porque eu me fortaleço na sua falha Ela estava ali sozinha querendo atenção e alguém pra conversar Você deixou ela de lado, vai pagar pela bancada, pode acreditar Então já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Oi gente, espero que vocês tenham gostado do cover de hoje Vou pedir pra vocês deixarem o like de vocês Pra vocês não se esquecerem de compartilhar o vídeo com os amigos De se inscrever no canal, clicando na bolinha que vai aparecer aqui ao lado E ativar as notificações E também de assistir aos outros vídeos, clicando no videozinho que vai aparecer aqui É isso gente, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo